Meu nome é Marta Meire, sou de Pedra Branca, Fortaleza. Estou aqui hoje para agradecer as graças que o Senhor concedeu na minha vida pelas mudanças. Em 2011, no show do Padre Reginaldo Manzotti, eu estava passando por uma aprovação muito grande e naquele show, as palavras que ele falava eram direcionadas para mim, para o que eu estava vivendo. E hoje, estar aqui nesse santuário é em forma de agradecimento a Deus a essa associação de Evangelizar é Preciso, onde eu trouxe novos associados da minha cidade e em agradecimento todas as bênçãos que o Senhor me concede na minha vida. Evangelizar é Preciso! 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 Evangelizar é Preciso!